Porque dançar a dois é muito bom! Quando estupro sou de um fulmido é sim, logo acende a felicidade, a equipe é meu, prazer viver só pra dançar. Como esse teu corpo do ladinho é o meu, sou o grupo mais uma arte de bailar e cruzar, como piadas de usar. Uma dose forte de oração, outra vez virado com você, um passo de cada canção, que vem pra valer você. Eu vou me pôr, porque é mais, esse é o teu amor, que me satisfaz. Eu vou me pôr, porque é mais, esse é o teu amor que me satisfaz.